Vídeozão de hoje aqui no canal ProLife21, vai sensando demais, já chega a maçã no like com tudo Eu tô vendo que muita gente tem dúvidas de como eu comprei os meus carros Que agora são dois carros, graças a Deus, e uma motinha também, tá? Pra quem não sabe, eu tenho a Crosser 150 Que foi minha primeira moto, né? Minha primeira moto que eu se aventurei por aí Nunca tinha andado de moto também Mas era uma coisa que eu tinha muita vontade de conhecer também, de ter Então fui lá e comprei minha motinha, vou falar como eu comprei, vou falar como eu comprei o Gol Tem um vídeo do Gol, cara, específico como eu comprei ele, tá? Aqui em cima, se você quiser ver detalhes, cola lá, porque lá você vai ficar sofrendo de muita coisa, tá? Aqui eu vou falar mais por cima, porque eu já fiz esse vídeo, beleza? Vou falar do i30, vou falar como eu comprei ele, se for à vista ou financiado E vou falar da minha moto também, tá? Como eu comprei a minha moto Bom, cara, quando eu comecei a trabalhar no McDonald's Porque vocês sabem, eu comprei o Gol trabalhando no McDonald's Quem acompanha o canal já sabe O salário era baixo, sim, trabalhava demais Galera, é fato, irmão Mas é o que eu falo pra galera Se você tem um sonho, se você tem, irmão, fixado na tua mente Que aquilo que você quer, mesmo você ganhando pouco Você vai conseguir tirar um pouquinho pra realizar um possível sonho, tá? Então, meu sonho na época era o quê? Cara, meu sonho na época era um carro, claro O carro tava assim, top 1, mas era o mais distante que tinha também Então eu falei o quê? Olha, tem umas coisas aqui em casa que eu preciso melhorar Então eu comprei o quê pra casa? Cara, eu queria muito montar um computador Então, primeira coisa que... Uma das primeiras coisas que eu fui fazendo Foi montando aos pouquinhos o meu computador Pra quem não sabe, eu tinha muito sonho de ter um computador Assim, mais top, que rodasse alguns jogos e tal Porque, porra, eu sempre tive esse sonho Aí eu comecei a trabalhar e falei Cara, irmão, agora eu vou realizar, cara Agora eu vou realizar Aí comprei memória, comprei isso e aquilo Por último que eu comprei foi a placa de vídeo Porque o computador roda sem placa de vídeo Então, cara, eu falei A placa de vídeo eu vou deixar por último E eu pego uma melhorzinha Eu tento parcelar uma melhorzinha Investir em uma melhorzinha Fui lá e comprei Aí, enfim, montei meu computadorzinho Nessa que eu fui montando meu computadorzinho também Eu fui comprando algumas coisas lá pra casa Com um ventilador Cara, eu lembro até hoje Um ventilador da Arno Que, caraca, irmão Quando chegou lá em casa Eu lembro que não chegou lá em casa Chegou no correio Porque lá em casa fala que é a área de risco Chegou no correio Eu fui lá no correio Todo feliz de buscar o ventilador Porque tinha muito mosquito lá em casa, cara A gente não sabia Se fechava a janela Pro mosquito não entrar Mas a gente ficava com muito calor Ou abria a janela Pra entrar um ventinho Mas entrava o mosquito também A gente não sabia o que fazia Então, tava ralado Aí a gente pegou Botou o ventiladorzinho lá Cara, foi outra coisa, irmão Caraca, nossa noite de sono Melhorou muito, muito mesmo Aí, depois, melhorou mais um pouquinho A gente comprou uma televisão E compramos também um ar-condicionado Quando a gente comprou um ar-condicionado A gente falou Caraca, agora, irmão Agora sim Aí, enfim Aí a gente foi realizando, realizando Aí, dois anos mais ou menos Que passou Eu trabalhando no MEC Eu fui Um ano e pouco, cara Um ano e meio Mais ou menos Faz um tempinho Eu falei Cara, agora chegou a hora Eu sempre fui guardando um dinheirinho Pra dar uma entrada no carro Eu sabia que, assim Com o dinheiro que eu ganhava Eu não ia conseguir Em pouco tempo Comprar o Gol à vista Comprar um carro à vista Um dia Direitinho Então, o que eu decidi fazer? Eu vou guardando um dinheirinho Pra entrada Quando tiver uma entradinha maneira Eu pego Dou uma entrada E pego um carro Então, aí Foi aí que o Gol chegou, cara Eu peguei Eu vi o Golzinho Dei uma entrada no Gol Parcelei o resto Financei o resto Aí, enfim Mas paguei, tá? O Gol tá lá O Gol já é quitado Hoje em dia O Gol já é quitadão O Gol já tá tranquilo É nosso agora Nosso não, né? Porque a gente paga Mas, né? É do governo ainda, né? Que a gente tem que pagar Todo mês Todo ano IPVA Isso aqui Enfim É uma roubaleira Sem fim, né? Mas, tá lá O nosso Golzão tá quitado O nosso Golzão tá quitado Hoje em dia, tá? Aí, tudo trabalhando No McDonald's Tá tudo, rapaziada Trabalhando no McDonald's Aí, passou mais ou menos Um tempinho depois De a gente pegar o carro Eu falei, cara Uma motinha, né? Eu via muito vídeo De De Votovlog Por sempre Eu gostei muito Ver vídeo, galera No YouTube Eu ouvi um videozinho Caraca, porque a gente não pega, cara? Uma motinha Eu sempre tive muita curiosidade Vontade, assim De, né? Pegar Falei, beleza Vamos lá, vamos lá Aí, peguei Eu lembro que foi Nas minhas férias Minhas Eu tinha pegado um dinheirinho extra Falei, cara Vou lá financiar uma motinha Também Não tinha dinheiro Pra pagar a vista, né? Mas eu sabia que Naquele trabalho ali Eu ia ficar um Um tempinho ainda, né, galera? Então eu ia honrar Com meus compromissos De pagar a parcela Fiquei ali Peguei minha motinha E, cara Que felicidade Eu não tinha nem Habilitação de moto ainda Não tinha habilitação de moto A moto ficou lá em casa E eu corri Eu corri pra fazer A autoescola Que doideira, mano Que doideira Eu corri pra fazer a autoescola Fiz a autoescola Quando a gente faz Quando a gente já tem A habilitação de carro Pra fazer de moto A gente não precisa passar Pela teórica É só fazer a prática Fiz a prática Puh Peguei minha carteira Passei de primeira Peguei minha carteira E, ó Só felicidade, cara Mano Foi, assim Duas coisas que eu conquistei Trabalhando no McDonald's O meu Gol E também a Cross E durante todo esse tempo, galera Muita gente pode pensar Que o canal rendia alguma coisa O canal não rendia nada O canal não rendia nada Eu não posso falar Que eu paguei a moto A minha moto E o Gol com o Carl Não pagou nada, galera Assim, eu fazia uns projetos nele Porque realmente Eu queria fazer um projeto no Gol E acabava mostrando Pra galera, tá? Assim, ganhar dinheiro Com o YouTube Sinceridade total Não era realidade Nenhuma Tem muita gente que fala Ah, cara O Carl tem dois carros Tem moto isso e aquilo Ah, tudo Irmão Cara, porque Gente Por trás das câmeras, cara Por trás O que tem por trás Dos bastidores Irmão É uma coisa que a gente rala Ó, rala, rala, rala Eu sempre Eu sempre mantive o canal Trampando no Mac De madrugada Isso e aquilo Sempre mantive o canal ativo Sempre Ia postando o conteúdo ali Pra galera Das modificações Que a gente ia fazendo no Gol Enfim Eu vou falar Se o canal rendia alguma coisa Hoje em dia, tá? Eu vou falar pra vocês também Mas, enfim O canal não pagou nada O Gol e a Crosse Quem pagou o Gol e a Crosse Foi o meu trabalho Foi o suor da gente No McDonald's, tá? Enfim Aí, cara Passamos um tempinho, né? Aí A gente A gente foi pra outro trabalho A gente foi trabalhar Numa alta peça, tá? Recebi essa proposta É Um gerente veio aqui no McDonald's Ele falou comigo Pô Tal, tal, tal Ele tinha Ele já tinha vindo aqui no McDonald's E ele pegou um Um funcionário Que era do McDonald's Também Que era, cara O Robson Um cara era muito gente boa E ele atendeu ele E falou Cara Tem uma proposta pra fazer pra tu Aí eles conversaram lá E ele foi lá pra essa alta peça Aí depois de um tempo Eu fui pra lá também Ele veio aqui Ele me viu trabalhando E sei aquilo Falou que gostou de mim E me chamou pra alta peça Aí, galera O salário melhorou Já Consideravelmente o salário melhorou Bem, cara Do que eu ganhava no McDonald's Eu tinha medo de sair do McDonald's Porque eu já tava ali quase 3 anos Já ia entrar de férias de novo Eu falei Cara, será? Ir pra um emprego novo? Mas eu fui, cara Eu fui Chegando lá Pô, o salário já melhorou O ambiente de trabalho É outra coisa Irmão Melhorou muito mesmo Foi uma fase da minha vida Que chegou Ali tava o meu ponto Ele tava ali na decisão Ou eu fico aqui no McDonald's Ou eu tento uma coisa nova Aí que eu fui pra lá Comecei a ganhar meu dinheiro Aí sempre fui mantendo O YouTube ali, galera De lá Assim Sempre fui mantendo Ah, conciliando Sempre fui Conciliando o meu trabalho Com o YouTube Sempre fui Desde a época do McDonald's A história pode estar um pouquinho longa Mas, galera Pra explicar bem, tá? Porque eu gosto de explicar bem, cara E a história é maneira pra caraca É muito top É muito maneiro É muito maneiro Aí, galera O YouTube Pra ser sinceridade pra vocês Começou a me render Um dinheiro Maneiro De cinco meses Pra cá Cinco meses pra cá Seis, cinco meses pra cá O YouTube Veio me dando Uma receita Boa Que eu pudesse conquistar Algumas coisas Que eu pudesse fazer Alguns investimentos Para o canal, tá? E aí que a coisa mudou, cara Aí eu falo que foi O estalo aqui de tudo Porque, cara O YouTube, de fato Ele muda Cara, o YouTube Ele muda vidas, galera O YouTube Ele muda vidas E ele vem mudando minha vida Vem mudando minha vida Vocês vêm mudando minha vida Vocês Que acompanham o canal Que dão força pro canal Vem mudando isso aí, cara Eu venho de uma realidade Que Isso tudo pra mim Aqui não existia Isso tudo aqui não Cara, eu queria um ventilador, irmão Um ventilador na época Então isso aqui tudo pra mim Por isso que eu sou muito grato Porque eu tenho, cara Eu sou muito Super grato Por tudo O que eu tenho, cara E por isso que eu falo Muita gente me vê no vídeo O cara Ele tá quase chorando Pô, cara Não dá pra acreditar Que isso aqui é meu Não dá Tá ligado? É o que eu falo Não dá Pra quem veio Pô, de baixo Cara, de baixo Acreditar que isso aqui É difícil de cair a ficha A ficha demora a cair Aí, galera O YouTube Veio dando uma receita maneira E eu falei Cara, vou fazer um investimento Pro canal Vou fazer um investimento Pro canal E realizar um meu sonho também Que é o que? Pegar um outro carro Um outro carro Pra dar Pra ter conteúdo pra galera Pra trazer uma coisa maneira Enfim Aí veio a ideia De pegar um carro Novo Pro canal Aí veio Aí veio aquelas Montes de opções de carro Mas o i30 Foi a opção que eu mais achei racional Mais eu achei Completaça Pelo preço Cara, é que ganhou disparado Tá disparado É O i30 E aí o i30 eu posso falar Foi com o dinheiro do YouTube Tá? O i30 eu comprei Com o dinheiro Do YouTube Cara, o YouTube já vem Tá dando uma receita maneira Pros vídeos Tá Trazendo Dando a possibilidade De a gente Realizar alguns sonhos Né cara Então assim Eu não acredito Eu faço aqui pra vocês Mas a ficha não cai Cara A ficha não cai Então O i30 foi comprado à vista Pra quem tinha dúvida Foi comprado à vista Com o dinheiro do YouTube Mas galera Nada é fácil Cara Nada é fácil É Se eu falar pra vocês O quanto eu já gastei Em projeto pro Gol É Em investimento de câmera De GoPro Pro canal Cara Assim E eu não ganhava Nada Nada No começo era Cent Centavinhos de nada 0,1 cent Cara Era absurdo Então Eu não fazia de fato Pra ganhar dinheiro Eu fazia pra agregar No YouTube É o que eu falo pra galera Se você quer cara Botar o teu canal pra frente Fala Porque tu gosta Irmão O dinheiro Se vier Futuramente É consequência Do teu bom trabalho É o que eu falo Então eu sempre busco Agregar alguma coisa Na vida das pessoas E eu sempre falo Cara Sonhe grande Sonhe grande Porque Irmão Se você não sonhar É o que eu sempre falo Você é o protagonista Da sua vida Você tem que botar O teu sonho pra frente Então sonhe O sonho te motiva O sonho sempre me motivou E muito A correr atrás Das minhas coisas E Ah Qual seria teu sonho agora Galera Um sonho meu E da Progirl Da Bia É um É ter uma casa Cara O nosso sonho agora É ter uma casa É claro Eu penso em pegar Outros carros Para o canal Se a condição É Favorecer Eu penso assim Em pegar outros carros Para o canal Agora eu quero pegar Um carro mais Base de companhia Para a gente restaurar Ele tudo Tá Então assim Penso Mas o projetão Que a gente está É de arrumar uma casa Com uma garagem boa É Para a gente lançar Autos de conteúdo Top É O que eu fico aqui De lição Cara Mesmo que você trabalhe Em um lugar É Que ganhe pouco Nunca deixe de sonhar Nunca deixe de sonhar Nunca deixe de trabalhar Com seriedade Com carinho De dar atenção Às pessoas Sempre Cara Eu trabalhei no McDonald's Mas todo cliente Que passava no drive Falava Esse maluco tem dinheiro Não é possível Tá rindo demais Eu sempre fui assim Eu sempre gostei de rir Eu sempre gostei Do contato com o cliente Eu sempre gostei De tirar um sorriso Da cara do cliente O McDonald's Está aqui atrás O McDonald's Eu trabalhei Aqui atrás Cara Ali eu passei Diversos momentos Já fui assaltado ali Trabalhando ali O cara já botou Arma na minha cara Se eu parar Para contar Cada história Que já teve aqui Irmão Vocês não vão acreditar É muita coisa Mas enfim Dê sempre O melhor de você Dê sempre O melhor de você Que irmão Deus está vendo Uma hora Você vai ser abençoado Se você planta Uma hora Você vai colher Isso é fato Tá bom Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que tenha esclarecido Bastante dúvidas de vocês Novamente Fica aqui Meu obrigado A todos vocês Nada disso aqui Seria possível Se não fosse Vocês aí Me dando essa força Me dando essa moral Amassando o like Fortalecendo Compartilhando Nada disso aqui Seria possível Eu sou muito grato Por onde eu estou E eu fico muito mais feliz De onde eu estou vindo Galera Porque A gente dá muito valor Ao que tem Muito valor ao que tem Muito mesmo Vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Amassa o like Vejo você no próximo Até a próxima Fui 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 Tchau Tchau